E é disso que o povo gosta, com muita paz no coração, salve o povo de Noé, Isafor de Vila Isabel! A nossa Isabel bem colorida, com sua energia ancestral, venera o momo rei que é soberano, se integra todo ano ao carnaval, desfilando nesta bela passarela, canta para espantar o mal, com fé na festa mais descontraída, seu canto é oração da pau joela, Amante fiel, não puritana, desportina o véu, e se converte numa festa profana, Amante fiel, não puritana, desportina o véu, e se converte numa festa profana, Mas se há uma eterna despedida, festeja ida no alegre puro fim, Não chora, se entrega a alegria, confita-se o nosso Senhor do bom fim, Laguidibá, pato a cordão de guia, escapulário rosário da Virgem Maria, Laguidibá, pato a cordão de guia, escapulário rosário da Virgem Maria, Canta a vila, brilha, cintila, ilumina o povo a se espaldar, O maior foguê do popular, que se espalhou por além mar, O mundo vai girando, entra na gira, de cabeça no bom cá, ou de joelhos no altar, O mundo vai girando, entra na gira, de cabeça no bom cá, ou de joelhos no altar, A nossa Isabel vem colorida, com sua energia ancestral, Peneruma um rei que é soberano, se entrega todo ano ao carnaval, Estilando nessa bela passarela, canta para espantar o mal, Confia nessa feita mais descontraída, se o canto é oração tal qual doela, Amante fiel, não puritana, descortina ao velho, Que se converte numa cristão profana, Amante fiel, não puritana, descortina ao velho, Que se converte numa cristão profana, Mas se há uma eterna despedida, Quem seja ainda no além do puro fim, Não chora, se entrega alegria, Conquita do nosso senhor do bom fim, Lá aqui de bar, bato a cordão de guia, Escapular o rosário da Vida e Maria, Lá aqui de bar, bato a cordão de guia, Escapular o rosário da Vida e Maria, Mas canta, Vem da vila, Brilha, Sentila, Ilumina o povo a se espalhar, E não vai a porquê do povo lá, Que se engordou por animar, O mundo vai girando, Entra na gíria, Se cabeça no vongar, Ou de joelho no altar, O mundo vai girando, Entra na gíria, Se cabeça no vongar, Ou de joelho no altar,